Aqui, o principal problema que eu tô vendo no seu portfólio é o seguinte, onde estão os trabalhos? Onde estão os trabalhos que você fez? Aqui a experiência profissional mostra onde você trabalhou, mas o que você fez nesses trabalhos, entendeu? Coincidentemente, saiu um artigo esta semana no nosso blog, vamos colocar aqui na tela? Veja bem, as quatro informações que todo portfólio precisa ter. Então, as quatro informações mínimas que todo portfólio precisa ter. Primeiro, quem é você? Você colocou ali, ok. Segunda, o que você faz? Pela frasezinha, pelas suas skills e habilidades, você também colocou. Aí vem a exposição dos trabalhos. Isso daqui não tem lá no seu portfólio, você não expõe os trabalhos que você já fez. Por último, chamada para ação. Uma call to action muito evidente para a pessoa, para o visitante, ter muita facilidade para entrar em contato com você. Aqui faltam alguns dos itens básicos daqueles quatro que constituem o básico para você ter um portfólio. Dá uma especial atenção nisso porque é muito importante. Apesar de ter alguma coisa aqui para a pessoa entrar em contato, coloque isso mais evidente e, principalmente, exponha trabalhos. Coloque ali trabalhos que você já fez, preferencialmente com o link para acesso no ar, para a pessoa poder acessar na hora. E constitua aqui as quatro informações mínimas, quatro informações básicas que todo portfólio precisa ter. Vou colocar aqui o link na descrição também para você ver esse artigo. Quem está assistindo também a esse análise portifa, dá uma lida no artigo também, porque isso é muito importante. Tchau, tchau.